O esforço vale a pena pra quem analisa Quando a vida te cobrava sempre foi mais criativa Olha onde ela chegou com esforço e com trabalho Não parou pra olhar pro lado quem era o adversário Essa história é de uma mina que ninguém acreditava Mas a vida vai mostrar o valor das suas palavras Vou tentar te explicar, não sei se vou conseguir A história é muito louca, vou tentar interagir Você chega no Instagram atrás de informação Sem clicar no seu stories, nunca vai ser nutrição Mas a mina é embaçada e não tá de brincadeira Se você levar a sério o resultado é de primeira Ela vai jogar real, você tem que tá ligado Se você for mimimi vai ficar desorientado Ela vem de uma família muito longe do ideal Pra poder matar a fone, vender o revista no sinal Por isso que é da hora, esse é só mais um dilema Fez o corre no farol pra depois roubar a cena Desde sempre conheceu o que era perdição Mas os livros te mostraram como passar a visão O esforço vale a pena pra quem analisa Quando a vida te cobrava, sempre foi mais criativa Olha onde ela chegou, com força e com trabalho Não parou pra olhar pro lado quem era o adversário Ela vem de uma questão, seu padrasto era pastor Acredite se quiser, ele não foi seu mentor Sua vida tem motivos pra muita comemoração Mas seus olhos lacrimejam se lembrar do Salomão Se todos fossem igual, que maravilha de viver Existiria a verdade, verdade que ninguém vê Complicado pra você entender essa visão Ela manda o papo reto, invadindo o coração Foi subindo devagar, era um passo e um degrau Não pisava em ninguém, isso foi essencial A verdade é que pra ela ajudar já é normal Se eu tenho condições, porque eu vou fazer o mal Todo dia ela tá aí, te fazendo analisar Ter dinheiro não é problema, é só você saber usar Largo o vício por amor, o neto foi a salvação O equilíbrio traz a paz pra dentro do coração A importância da família junto com a união O casal se fortalece levantando suas mãos A importância da família junto com a união O casal se fortalece levantando suas mãos O esforço vale a pena pra quem analisa Quando a vida te cobrava sempre foi mais criativa Olha onde ela chegou Com esforço e com trabalho Não parou pra olhar pro lado Quem é o adversário? Dia que levanta existe o seu mistério Se precisar ela atira protegendo seu castelo Quando o carro é empestado não tem como descrever Pilotão não sabe M, hoje em dia é só lazer Ela é uma garota que tem muita opinião E ter filhos a pouco tempo começou a ser opção Mas pra quem gostou da ideia não entra na pilha errada Chá de fraldas e mês-versário não tão dentro da jogada Tem sua vida em ficheiros muito bem organizada Num arquivo bem mais leve onde não é bloqueada Quando ela fica velhinha esse assunto tá na pauta Quando falarem de você vai ser a velha da gaita Cada um tem uma história isso é visão de rua Vai andar ou ficar parado a escolha ela é sua Essa que te apresentei é a Lara Mesterou Que se você não entendeu fique em paz ela confunde